A primeira professora Marília Fulte Pinheiro e ao professor Luiz Pinheiro, que eu estou acolhido aqui na universidade, agradeço a presença dos ouvintes, é uma satisfação estar novamente aqui em Lisboa. O trabalho que eu vou apresentar é parte da pesquisa que eu fiz no Center for Hellenic Studies e se centra nessa figura do Exopo, que vai ser encontrada numa obra muito peculiar da antiguidade que se chama Vida de Exopo ou Romance de Exopo, de acordo com as afinidades genéricas que se colocam como preponderantes na avaliação da obra. Eu vou chamar aqui de Narrativa de Exopo, ou de Égesis de Exopo, que é um dos termos que aparecem na tradição manuscrita. Nós temos três versões ou recensões principais de Exopo, que é a G, a W e o que a gente chama de Planudiana ou Arcursiana. A G é considerada mais antiga, foi um texto que foi reencontrado, então ele fazia parte do acervo da biblioteca de Grotta Ferrata na Itália. Ele se perdeu a partir de 1789 e ele foi reencontrado na biblioteca de Nova York, Pierre Montt, e foi publicado em meados do século XX. Então, a maior parte das traduções que nós temos da Vida de Exopo, elas vêm a partir dessa recensão planudiana, que, na verdade, ela vem de uma versão dessa recensão que a adapta. Então, eu passo para a leitura do meu texto. Então, nesta apresentação, eu pretendo analisar as duas recensões ou versões da diégesis de Exopo, G e W, a partir das formas de caracterização do personagem de Exopo. Recentemente, tem surgido inúmeros estudos que iluminam e desdobram várias questões advindas da configuração do bios e das fábulas atribuídas a Exopo, tanto relativamente aos vários contextos históricos, quanto aos aspectos míticos, ritualísticos e filosóficos. Em função do viés metodológico, é que o empregado busca um diálogo com esses estudos no sentido de viabilizar uma compreensão dos dois conjuntos textuais concernentes às versões G e W, dando primazia à dinâmica discursiva estabelecida em cada um dos dois. Então, quando você tem análise de alguma questão, as pessoas, os especialistas se voltam mais para o G, certo? E esquecem de analisar o texto da recensão de W em todo, digamos, no seu todo. Em outras palavras, interessa-me verificar como os elementos referentes ao ritual, ou seja, vinculados ao culto de Isis ou relativos ao farmacós, bem como as funções relativas à configuração disforme de Exopo, são refusionalizados na configuração da narrativa e quais seriam as perspectivas hermenêuticas daí possíveis e que poderiam orientar a recepção das obras, bem como melhor qualificar as expectativas face ao gênero desse tipo de conjunto textual. Então, tanto a recensão G quanto a W, o início da narrativa condensa a caracterização física da personagem de Exopo, enquanto o enquadramento biográfico esperável no começo de um bios é muito restritamente mencionado, com pouquíssimas informações concernentes à origem e à ocupação de Exopo. Então, vou passar ao primeiro e ao segundo texto do Rendaut, que são as duas versões do que seria o primeiro parágrafo do texto. Então, pela G. Exopo, que é de grande serventia em todos os aspectos da vida, o autor de fábulas, logo a Poios, por uma circunstância do destino, Tickhen, foi escravo, e por nascimento frígio de Amórios na Frígia. Repugnante ao olhar, ele era asqueroso, pançudo, cabeçudo, de nariz achatado, corcunda, negro, baixote, de braços curtos, manco, extrábico, beiçudo, uma aberração manifesta. E, além de tudo isso, tinha uma deficiência ainda pior que a deformidade, a mudez, pois era mudo e incapaz de articular sons. A tradução da G utiliza o da Adriane Duarte. A tradução W é Sou eu que faço. Exopo, composição de fábulas e discursos, logo a mito a Poios, que se revelou de máxima utilidade por todo o seu gênero de vida, foi escravo por questão de fortuna e frígio por sua origem, da cidade de Amórios na Frígia. Era de aspecto medonho ao extremo, textudo, entrocado no pescoço, de nariz acachapado, preto e beiçudo, pançudo de bracinhos cotós, vesgo, corpunda, um erro do dia. Além disso, tinha fala travada, de voz rouca, todo desmazelado e terrível em trapaça. Então, essa é a descrição física de Exopo, que, somado à mudez, no início da narrativa Exopo ainda é incapaz de falar, sublinha o caráter teratológico e grotesco do personagem, o que caracterizaria bem a Quá uma categoria do paradoxográfico. Em trabalhos anteriores, elenquei várias interpretações acerca das características físicas e fisionômicas do protagonista. Por exemplo, segundo Andrados, ele seria um paradoxo vivente. O mais feio, o mais pobre, o escravo, seria também o mais sábio. Segundo Corrine Joannot, o aspecto medonho modalizaria o tipo de inteligência, como do tipo oblíquo e astucioso, segundo ela, assemelhando-se a Métis de Efésio. Além disso, entrevia na sequenciação da narrativa o emprego da feiura extrema de Exopo para suscitar efeitos no público, que inicialmente via a corporalidade disforme e, em seguida, ouvia o discurso que explicitava a sabedoria própria do personagem. Em função disso, por um lado, ele ocasiona choque, repulsa e estranheza ao olhar. Por outro lado, choque, maravilhamento e estranheza aos ouvintes, pelo discurso. Esse padrão é reiterativo e ocorre em vários momentos da narrativa das duas recensões, o que serve para fornecer uma espécie de marcação temática ou narrativa do que, porém, mais detalhadamente a seguir. Então, na vida de Exopo, você tem cinco sessões. A primeira sessão, ele ainda é mudo, incapaz de falar, e em vista de ter auxiliado a sacerdotisa de Isis, numa recessão, ou os sacerdotes de Isis, na outra recessão, ou, numa outra versão, os sacerdotes de Arquemes, a sacerdotisa ou sacerdotes, depois fazem uma prece para a divindade, e a divindade vai conceder a voz a Eusopo. Então, na G vão aparecer Isis e as musas, na W vai aparecer a figura da Tikre, e depois a figura da filoxenia em alguns manuscritos. A maior parte do relato diz respeito à convivência entre Exopo e o filósofo Xanto. Então, ele é vendido para o mercador de escravo, e o filósofo Xanto vai comprar Exopo, certo? E a maior parte da narrativa diz respeito a, digamos, esse embate entre Exopo e a figura do Xanto. Ao final dessa parte, ele conseguirá a sua liberdade quando ele decifra um augúrio que aparece aos cidadãos de Samos, que, no caso, estão reunidos no teatro. Uma águia aparece, ela se apropria do cinete da cidade e joga o cinete no colo de um escravo. O Exopo, né? Ele vai fazer essa decifração, mas, em função disso, ele vai pedir primeiro a sua liberdade. Quando os cidadãos concedem, ele vai dizer que, na verdade, a águia é um símbolo, é um animal real, e que algum rei, de então, iria tentar conquistar a cidade e reduzi-la à servidão. Então, ele consegue a sua liberdade, vai como embaixador para Creso, que seria o rei que iria tentar invadir Samos, e consegue, junto ao rei, que ele poupe a cidade. Em função disso, eles vão erigir uma estátua para o Exopo, e ele se torna uma espécie de sofista itinerante, concedendo, falando para vários auditórios nas cidades, em várias cidades. E aí ele vai para Babilônia, e se torna um conselheiro do soberano. Essa parte é decalcada da narrativa de Arricá, que é uma narrativa bem mais antiga, e que é, digamos, reformulada para se tornar parte da vida de Exopo. Ele tem, digamos, uma outra parte que ele vai para o Egito, em função de responder determinadas questões do soberano do Egito, que está em embate com o soberano da Babilônia. E, no final, ele se dirige a Delfos. Vai receber uma acusação de falso roubo de uma fiale do Templo de Apolo, e vai ser condenado à morte. E, depois da morte, a cidade é flagelada, é atingida por uma praga, então eles têm que fazer um tipo de ritual para a figura de Exopo, e vão erigir uma estela em homenagem a ele, e começar um culto para Exopo. Em termos gerais, é esse o enredo. Então, dessa extrema feiura e disformidade grotesca, há pouquíssima evidência anterior, fora ou não dependente das versões da Diégesis de Exopo. Não obstante, boa parte dos especialistas aceita como sendo de Exopo a representação no fundo de um vaso datado de meados do século V a.C., a qual retrata um homem com a cabeça bem maior que o corpo, que é atarracado, com bigode, portando um cajado, sentado diante de uma raposa que parece lhe dirigir um discurso. A imagem foi analisada por Leslie Kirk e por ela avaliada como uma paródia de representações de Édipo junto à Esfinche, com as quais possuiria várias similaridades iconográficas. Assentado ou não em representações mais antigas, o fato é que a aparência monstruosa e grotesca do personagem, além da sua exposição no princípio, é expressa em vários momentos importantes e significativos para a narrativa. Num tipo de abordagem mais linguística, Consuelo Ruiz Monteiro e Maria Dolores Alassides fazem um levantamento na literatura grega para encontrar a tradição literária subjacente a essa descrição inicial de Exopo. Sua conclusão é de que haveria uma descrição tradicional de personagens burlescos satíricos, a começar pela poesia de Homero, passando pela prosa clássica e chegando ao período imperial com visível emprego de procedimentos orais como a síndrome. Em relação aos atributos dos personagens, entre os exemplos citados por Mutter e Alaide, eu coloco aqui os mais emblemáticos. Primeiro, a caracterização de Tercites na Ilíada. E, em segundo lugar, o cavalo associado aos apetites na célebre metáfora da Psicrê no Fedro. Então, eles apresentam similaridades com a descrição inicial de Exopo na obra. Então, você tem vários termos similares. Então, Tercites, por exemplo, é Ais Christos, feiníssimo, e você tem Cacopinestoidei, medonho ao olhar, em G, Cacoeides, hiperbolene, de aspectos medonho, ao extremo, na W. Folcós, estrábico, na Ilíada, Procéfalos, cabeçudo, testudo, na G. No cavalo do Fedro, você tem Simoprósopos, de rosto ou nariz chato, no Fedro, e Simós, de nariz achatado, em G e W. Melancrós, de cor escura, no Fedro, e Melas, negro, em G e W. Brachitráquelos, de pescoço pequeno, no Fedro, e Condodeiros, de pescoço curto, em W. Partindo de uma outra ótica, o estudo de Jeremy Lecovitz aponta relações e funções importantes da manifestação da feiura extrema de Esopo. Inicialmente, ele chama a atenção para a indicação do caráter útil de personagem de Esopo, atrelado às descrições e manifestações referentes à sua aparência disforma. Então, ele faz a associação entre utilidade e disformidade. A figura externa monstruosa, em contraposição a uma inteligência interna, se mostraria como um sinal, uma espécie de enigma apresentado aos que se encontram com Esopo, no sentido de poderem se beneficiar com os vários tipos de discurso feitos por ele. Em apoio a essa forma de imbricação, o especialista evoca algumas fábulas da tradição esópica, a saber, a raposa e o leopardo, e a raposa e a máscara, para exemplificar essa contraposição entre forma externa ruim e conteúdo interno bom, como uma forma de pensar tradicional constante nas fábulas. Não obstante, mesmo estimado como útil, o preço que é atribuído a Esopo é sempre da ordem do irrisório, por ocasião dos dois momentos de sua venda. A redução de Esopo à mera mercadoria, seguindo Lecovitz, sublinharia seu estatuto de escravo, porém não deixaria de indicar que sua utilidade depende da qualidade hermenêutica de quem o compra e de quem o ouve. Embora concorde que haja uma relação entre os dois tópicos, aparência grotesca e utilidade, a temática do proveito, que se retira do discurso do Esopo, movimenta uma escala mais ampla, que não poderei abordar no escopo deste trabalho. Da forma como aparece no encadeamento do discurso, a forma grotesca de Esopo requer sempre uma resposta e uma reação do público representado, o que não deixa de ser uma pista potencial para se pensar a recepção ou, pelo menos, a expectativa certa dos leitores da obra. Segundo Lefkowitz e outros especialistas, as comparações feitas pelos personagens associando Esopo à figura de animais bem atestaria o compromisso com o universo das fábulas esópicas em que os animais possuem uma função preeminente. Não obstante, ao longo da narrativa, menos do que uma comparação com animais, há uma ênfase nos traços teratológicos do protagonista, comparado a animais, plantas, utensílios domésticos, seres míticos ou avaliados como monstruosos. Cito como passagem relevante das duas recensões, que é o parágrafo 14, em 3 e 4. Quando o mercador de escravos se virou e viu Esopo, desconjuntado, e esfarrapado disse, só pode ser o corneteiro da batalha dos grosos, que foi a batalha entre pigmeus e grosos. É o bulbo de um junco ou um homem. Se ele não pudesse falar, eu acharia que é um caldeirão com pés, uma marmita ou um ovo de gâncias. Devo zangar-me com você, Zenas. Por que me tirou do caminho? Já poderia ter completado minha viagem, como se tivesse algo de bom para vender e não esse bode expiatório. Disse isso e se pôs a caminho. A W. Ao virar-se e vezou, soltou ele uma gargalada e disse, como te apareceu esse panelão? É um homem ou um canição zoadento? É bem um trombeteiro de uma batalha de monstros. Se não possuísse ele voz, eu diria que se tratava de um odre inchado. Zenas me fez desviar do meu caminho apenas por causa dessa porcaria, fazendo parecer que eu ia comprar algo que valesse a pena e depois de dizer essas palavras se põe aí em bolo. Pelo que se pode verificar, esopo é comparado a um pigmeu, a um caniço ou bobo de junca, um caldeirão, panela, a um odre de vinho, ovo de gâncias ou uma panela. É claro que em outros passos é possível se depreender uma animalização de esopo quando comparado a uma besta de carne. Mas aqui, a ênfase recai no caráter disforme e grotesco do personagem. A repulsa, o choque e o aço parecem ser as impressões desejadas para marcar bem sua figura com várias imagines aguentas. Além disso, no capítulo 16 de WG, a disformidade de esopo é interpretada como o amuleto contra o mal-olhado. Tomando por base às várias remissões à feira de esopo e assim, são inúmeras, verifica-se que se concentram principalmente nas duas primeiras seções da narrativa, com poucos casos na terceira, três vezes na G e duas vezes em W, e na quarta, uma vez em G e uma vez em W. Nenhuma, de modo direto, aparece na quinta seção que é quando o esopo se apresenta em Delos e vai ser condenado à morte. Na seção 4 de G no capítulo 98, por exemplo, o rei Creso reage à aparência de esopo, que o chama de Aenigma Enigai Teras, monstro, ou seja, a alteridade como ordem, como da ordem do não apreensível pela inteligência e não apreensível pelos sentidos. De qualquer modo, essa sequência segue o padrão apresentado nas duas primeiras seções. qual seria? Primeiro, choque e repulsa pela aparência. Segundo, discursos de esopo, representados primeiro por um arrazoado de argumentos e em seguida por uma fábula. Terceiro, admiração de Creso ante o primeiro discurso e seu compadecimento e total convencimento ao ouvir a fábula. Embora em algumas outras passagens o terceiro movimento desse padrão possa vir posteriormente, o caráter o caráter disforme e grotesco do protagonista de uma maneira geral além do choque inicial precede, preconiza e intensifica o envolvimento emocional dos presentes ante o choque e maravilhamento que seus discursos operam subsequencialmente. em W, por outro lado, não aparece uma remissão à feiura no capítulo 98 como em G, mas sim no capítulo 112 cuja referência está ausente em G. O passo no capítulo 112 em W seria os egípcios, no entanto, ao repararem em Esopo por ele ser abominável na aparência externa, consideraram que era uma brincadeira, desconhecendo que em vasos deteriorados se aloja bálsamo precioso ou vinho magnífico. Aqui a referência é importante por três motivos. Então, o Esopo chegou no Egito, certo? Então, havia uma competição que se coloca na obra entre os soberanos de quem decifraria ou não enigmas que os soberanos enviassem uns para os outros. No caso, o soberano do Egito manda para o soberano da Babilônia e o Licugo, que é o soberano da Babilônia, envia o Esopo para responder a esses enigmas. Então, por que a referência à disformidade de Esopo é importante? Primeiro, antecede as ações e os discursos de Esopo no Egito. Segundo, cria a ambiência ideal para a contraposição entre corporalidade grotesca e inteligência esgenhosa. Terceiro, ocasiona o contraste entre a aparência de Esopo e os figurinos esplêndidos vestidos por Nectanebo, farado do Egito e os integrantes de sua corte. Embora de forma mais espace e atenduada, nesta quarta sessão das duas sessões, a indicação da forma grotesca ainda parece sinalizar para os leitores a pujança e a argúcia discursiva de Esopo, cujo choque e espanto pela visão como antes afirmado, preenuncia o choque e arrebatamento pelo discurso. Para Hoppings, Esopo é uma caricatura da alteridade representada pelo escravo no contexto do Império Romano e, desse modo, serviria para avaliar as expectativas da época em relação à escravidão e a complicada dinâmica entre escravos e senhores. Haveria, segundo ela, um jogo de subversão da ordem em que o escravo supera seu mestre pela demonstração de uma sabedoria e um tino mais eficazes. Nessa ótica, é notório que o nome Xanto, mestre de Esopo, era usual para escravos e, para Hoppings, Esopo seria a inversão do escravo ideal, aquele formosíssimo comprado a altíssimo preço. Esse, de fato, é o escravo ideal sonhado pela mulher de Xanto, como aparece no capítulo 29, mas também esse ideal é contraposto a Esopo na cena da sua compra por Xanto. Vejamos a passagem nas duas recensões. Eu vou só ler a 23 da G. Ao contemplar de longe os dois que tinham aí o número 5. Ao contemplar de longe os dois que tinham boa aparência e o outro repugnante, admirou, Xanto, a inventividade do mercador de escravos e exclamou, puxa, muito bem, por era. Ele é arguto e filósofo, mas também um comerciante admirável e eminente, os alunos. Mestre, o que você está elogiando? Por que ele merece a sua admiração? Divida conosco, não seja invejoso na partilha do que é belo que Xanto disse. Senhores letrados, não julguem que a filosofia é composta apenas com palavras, mas também com atos. Muitas vezes, mais do que se acredita, a filosofia silenciosa é superior àquela que se faz com palavras. É possível constatar isso a partir dos dançarinos, como pelo movimento das mãos, as ideias é que se comunicam e dão prova da filosofia que silencia. Esse homem que possui dois escravos belos e um repugnante, dispôs o repugnante entre os belos para que a feiura deste ressaltasse a beleza daqueles. Caso a feiura não estivesse posta junto à excelência, a percepção dos belos não teria se contraposto. E os alunos disseram, Mestre, você adivinha e mais belo é quem reconheceu a inspiração dele com exatidão. Chanto, disse, vamos, aproximem-se para que eu compre um dos escravos já que necessito de um para o serviço da casa. Dessa forma, Esopo é colocado ao lado de dois exemplares do ideal de escravo. De uma forma ou de outra, mesmo apresentando um enquadramento altamente ficcional, a vida de Esopo é a única narrativa por assim dizer biográfica de um escravo que nos legou à antiguidade e pode servir para vislumbrar formas de apreensão do fenômeno da escravidão na antiguidade. É preciso enfatizar essa perspectiva sobre a obra para uma análise mais acurada de como as relações entre senhor e escravos e entre os próprios escravos são refuncionalizadas num sistema de referências orquestradas na intriga. Para Sarah Forwitz-Dyke, textos como A Vida de Esopo não seriam discursos de uma radical subversão da ordem, porém atestariam perspectivas diferenciadas em que se processam uma negociação entre as partes envolvidas. Segundo ela, haveria a reivindicação pelos escravos de um espaço para viver, de receber um tratamento humanitário e a garantia de alguma liberdade para o emprego de suas capacidades de pensar e agir. De qualquer forma, embora não haja ou seja possível uma mudança radical na condição dos escravos, esse tipo de narrativa para ela, assim como sua difusão oral, manifestaria formas de resistência ao poder e à classe dos senhores. Seria presumível, argumenta ela, esperar reações e efeitos distintos nos vários estratos ou comunidades em que o texto era veiculado. Em grupos subalternos, a figura de Esopo ensejaria esperanças de um melhoramento da vida, uma maior coesão e um estímulo na luta diária contra os senhores. Então, vamos ver aí no handout o número 6. Vou ler o número 8, que é justamente o momento que Esopo vai conseguir a sua liberdade. Homens de Samos, ilustres para mim, uma vez que a fortuna, por ser amante do belo, estabeleceu um concurso entre senhores e escravos sobre a opinião de cada um, o escravo, por um lado, caso se mostrar melhor do que o senhor receberá injúrias através dos látigos. Por outro lado, então, caso a minha gracinha fala franca por meio da concessão da liberdade, eu próprio, com toda essa garantia, vou me pronunciar sobre o que buscam saber. E as pessoas da multidão em peso clamaram, Xanto, liberte Esopo, atenda os Samos, a gracia cidade com a liberdade. Mas Xanto disse, não vou libertar um escravo que me prestou o serviço por tão pouco tempo. O presidente da sessão, porém, disse a seu turno, se não der ouvidos à multidão, farei dele um liberto da deusa Hera, e assim ele ficará no mesmo nível que você. E os amigos, aconselhando a Xanto, disseram, liberte a ele, pois se ele se tornar um liberto de Hera, vai conquistar os mesmos direitos de pessoas livres. Forçado, então, Xanto concedeu a liberdade e o oralto ficou a bradar. Xanto, filho de Dexícrates, pelos sanos, liberta Esopo. Ao transcorrer esse fato, Esopo chegou até o meio deles e pedindo silêncio, disse, homens veneráveis, uma vez que a águia é senhor dos pássaros, como o rei é dos homens, tendo em vista que ele arrebatou o cimete da cidade, pertencente ao magistrado, chefe encarregado das leis, e jogou no colo de um escravo, chegou à conclusão de que algum dos reis da atualidade quer submeter à liberdade de vocês à servidão e lhes anular as leis. Sem dúvida, é possível divisar a criação de expectativas quer de enfrentamento, quer de negociação a partir da figura de Esopo, tendo em conta o seu estatuto de escravo e suas ações e discursos nas duas primeiras sessões, pelo menos, para conseguir a liberdade. Não obstante, ainda que haja termos que o personagem utiliza para marcar seu pertencimento comum à condição servil, símbolos, tanto a reação de escravos e escravas ao aspecto grotesco de Esopo, quanto a própria reação de Esopo a esse tipo de atitude, de certo modo, o isola e afasta do restante dos escravos. A condição servil está presa a Esopo, assim como a pele de Asno perendia o protagonista de O Asno de Luciano ou de As Metamorfoses de Apuleiro. De uma maneira geral, explicitam-se pela narrativa duas funções relativamente à escravidão. Primeiro, possibilitar a ambiência do espaço privado de um lado e escolar de outro, em que se desenvolve e se expõe os vários discursos e ações de Esopo, explicações de natureza geral, ditos espirituosos, anedotas, contos, decifração de augúrios e enigmas, dando mostra de um tipo pragmático ou, na acepção de Leslie Kerr, de uma sabedoria pré-filosófica. Segundo, fazer a ligação e correlação entre escravidão de um indivíduo e servidão de uma comunidade ou cidade. A decifração do sinal, o roubo da águia do cinete da cidade por parte de Esopo, marca a passagem da narrativa para o âmbito público da pólis e é sintomático disso o fato de que Esopo apenas concede sua liberdade quando apela para o conjunto dos cidadãos de Santos. Por conseguinte, é exibida uma relação direta entre condição dos escravos e submetimento da cidade de Samos ao grupo de soberano externo de um lado e entre liberdade de Esopo e não submissão da pólis de outro. Há uma outra temática ligada ao aspecto grossetesco do protagonista e que tem recebido um tratamento reiterado dos especialistas diz respeito ao ritual do farmacós. A partir dessa ótica Todd Compton apresenta um apanhado mais centrado e objetivo sobre o tema. Segundo ele, o farmacós seria uma incorporação humana do mal que era expelido da cidade grega em momentos de crise ou calamidade. O nome está provavelmente embora questionadamente ligado a farmacom remédio droga veneno. Ambos veneno e droga são originalmente mágicos. Então o farmacom é uma poção mágica ocasionando destruição ou cura. Poderia ser utilizado nesse tipo de ritual de bode expiatório um escravo um criminoso alguém muito feio ou deformado embora nos mitos apareçam também personagens reais príncipes e princesas. Em Atenas no ritual das Targélias era escolhido um farmacós representante dos homens e outro das mulheres. Relacionados a esse tipo de ritual estão relacionados em maior ou menor medida mitos etiológicos ou que apresentam traços em comum como o mito de androgeu ou do próprio farmacós personalizado. Dessa forma segundo Compton as vidas de Esopo e Pónax e Tirteu entre outros apresentariam várias características e temas em comum com o ritual do farmacós. Ele elenca uma série de traços distintivos que aparecem no ritual e nos mitos a ele relacionados com a externa. 1. Contaminação ritual 2. Desastre para a comunidade 3. Oráculo 4. O pior elemento mendigo escravo criminoso 5. O melhor elemento simbolizando saúde e abundância 6. O elemento sagrado imagem de salvação 7. Reversão e peripécia 8. Seleção numa reunião pública 9. Caráter voluntário 10. Procissão 11. Expulsão exílio 12. Morte 13. Sacrifício 14. Culto do herói imortalidade, sacralização e ressurreição do herói. Nessa perspectiva ao longo da narrativa Esopo é chamado de Katama em G e W ou Perikathama em G. Dois nomes aplicados comumente ao farmacós além de ser qualificado inúmeras vezes de safrós ou de deformado o que reforçaria sua qualificação como da ordem do sujo ou contaminado. Compton verifica elementos e padrões do farmacós em três momentos da vida de Esopo. Na sessão três em que há uma ameaça de intervenção militar por parte de Creso. Na sessão quatro Esopo é acusado facilmente obrigado a se esconder e depois de provada sua inocência consegue resolver os enigmas e questões do rei Necanebo do Egito recebendo uma celebração em sua homenagem em uma estátua de ouro. E na quinta sessão Esopo é obrigado a se jogar de um precipício acusado facilmente pelo roubo de uma fiale do templo de Apolo. A caracterização de Esopo como uma forma disforme e grotesca faz dele uma figura paradigmática para a assimilação de traços e padrões do ritual do Farmacose sendo chamado como foi visto de Katrama e Perikatrama embora embora tais qualificativos sejam usados como insultos na narrativa. Como personagem mítico Farmacos Esopo é acusado e morto em decorrência de um pretenso roubo de uma fiale. Tal como o herói Androgeu ele é acusado falsamente e recebe um culto depois de sua morte. A cidade de Delfos é acometida por praga e calamidade. Os Delfos apelam para um oráculo que lhes indica a morte de Esopo como causa da desgraça e necessidade de reparação. Esopo representa o que há de pior e inútil assim como o que há de melhor por causa da sabedoria. Ele é sacralizado depois de sua morte com o estabelecimento de seu culto como herói. Houve reversão e peripécia passando de um estado de conselheiro de reis e soberanos para o de ladrão sacrílico blasfemo e charlatão. Os habitantes de Delfos em reunião decidem pela sua morte embora compito aponte indícios de um sacrifício voluntário nesta sessão específica Esopo se posiciona frontalmente contrário a sua morte não há uma procissão mas ele é levado em meio a tuba que se forma a sua passagem ele é simbolicamente expulso da cidade levado ao espaço liminar do precipício sua morte atirando-se ou sendo atirado do precipício é a morte costumeira aplicada ao farmacose em G e W não há referências ao sacrifício embora se possa encontrar no papiro 1800 por fim há o estabelecimento de culto e sacralização do herói em G e em W há nesse contexto o papel ambivalente de Apolo ao mesmo tempo Deus se mostra insatisfeito com Exopo principalmente em G ou seja ou pelo menos se omite e não impede a trama dos Delfos no processo de acusação contra Exopo mas também em G é invocado por Exopo como testemunha da sua própria morte ou seja como uma divindade que poderia vingar por fim W os habitantes de Delfos erigem um santuário e uma estela em sua homenagem não obstante nessa seção 5 em que os elementos distintivos do bode expiatórios são explicitados e recebem uma configuração narrativa de teor mais completo e impactante não há referências diretas e formalizadas à disformidade do herói o que era da ordem do visível do grotesco visível passa para a ordem do discurso exemplificando nesta seção o que há de pior mais sem proveito e mais contaminado no caso a língua e o discurso tais como descritos por Exopo no capítulo 55 Hollisberg indica um paralelismo entre o final e o início da obra no começo mesmo sem voz Exopo consegue provar sua inocência diante da falta falsa acusação do roubo dos filhos no final ainda que detentor de uma faculdade discursiva fenomenal se vê impossibilitado de convencer os Délfios e fadado à morte para Jedekivix tornando-se ineficaz no discurso ele próprio seria responsável pela sua queda e ruína o herói sendo apreendido e destruído em função de suas próprias prerrogativas e maiores atributos Todd Compton por seu turno ressituou Exopo sobre o enquadramento da poesia de censura equiparado então aos poetas anteriores que usaram da crítica e da sátira em suas obras o que teria por consequência a situação e o status de bode expiatório que lhes é assinalado ou seja a pujança a violência verbal que lhe asseguraria uma posição de destaque também seria causa de ele ser temido e por conseguinte desprezado e morto concluído esse tipo de interpretação acerca da derrocada de Exopo na última parte é importante por colocar em vidência o diálogo da vida de Exopo com a tradição poética mais especificamente com o status do poeta em sua coatuação com as musas e em seu desempenho ambivalente ante uma sociedade que ao mesmo tempo o exalta e o avilta no entanto não se deve perder de vista o enquadramento biográfico ao qual o escritor e retratores da vida de Exopo estariam sujeitos que Exopo morre ao final por falsa acusação de roubo em Delphos e que a morte e circunstâncias antes e após a morte dizem respeito a um topos biográfico crucial para o estatuto do Bios Antigo ao contrário do herói do romance antigo aqui o protagonista morre ao final tanto paralelo com a poesia de reproche a exemplo de Arquíloco ou Hipônax quanto os elementos e padrões do ritual do catarmos do farmacos são funcionais para dispor e equacionar a morte de Exopo inserida no enquadramento narrativo mais geral da obra não obstante sua qualificação como logopoiosa em G ou logomitopoiosa em W delimita, enfatiza e estabelece a prosa como característica central da narrativa a poesia ou poeta são polos ante os quais a atividade discursiva de Exopo é justaposta avaliada e comparada Exopo cuja aparência grotesca marca indelevelmente sua existência principalmente nas primeiras quatro sessões da obra mas que ao mesmo tempo funciona como amuleto e proteção exibe em todo o seu Bios uma habilidade discursiva virtuosa logos e mitos augurando uma trajetória que vai do ser mais abjeto até o homem mais sábio cuja língua imagem metonímica do logo sapiencial o transforma concomitantemente naquilo que é a de melhor e que é a de pior no elemento humano obrigado